Fala galera! Beleza! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Resident Evil 2. Isso aí galera, é isso aí. Então, no último episódio, a gente descobriu, né? Pegamos os medalhões, abrimos a passagem do RPD lá na estátua e a gente desceu aqui e vamos entrar ali nos túneis. Então, rapaziada, é o seguinte, hein? Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder nada, para não ficar de fora e para poder receber meu conteúdo, né rapaziada? E lembrando a todos que quem não é inscrito nas minhas redes sociais, rapaziada, dá um follow lá que está rolando live, principalmente no Facebook, está rolando live lá segunda, quarta e sexta, rapaziada, bem legal, tá? Por volta das oito e trinta da noite a gente inicia a live. Tá bem massa, tá bem legal, então bora lá participar, dar umas risadas, uma boa conversada e é isso aí rapaziada. Então, bora lá de gameplay. Eu tô levando aqui tudo que eu tenho de munição, tô levando uma vida, tô levando granada. Vou fazer o seguinte, eu vou levar mais uma vida. É isso. Bora. O bagulho é doido, né cara? Os caras têm uma delegacia, isso que é incrível, né? Os caras têm uma delegacia cheia de passagem secreta. Bom, aqui tá o caminho que a gente vai ter que fazer, mas eu vou descer aqui antes, só pra mim dar uma olhada, ver se tem alguma coisa interessante aqui pra gente pegar. Olha aqui, ó. Opa, granada, 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 hein? Ótimo. Aqui a gente precisa de uma chave do negócio pra gente colocar. E aqui tem uma porta que tá trancada. E aqui não tem mais nada. Então, é isso aí. Então, bora, rapaziada. Bora, vamos que vamos. Mano, tirante. O tyrant. Tyrant ou tirante. Como quiser chamar. Ali tá trancado. Deixa eu ver, aqui é um negocinho de incêndio. Olha aí o bicho. Olha aí o bicho. Cara, nós já vamos ter que enfrentar ele, mano. Olha. Olha, olha, olha. E aí, você errou, mano. É que eu tô trancando aqui no meio das coisas. Caramba, mano. Caramba, mano. Eu vou pegar duas, eu vou pegar duas. Pera, 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 pera. Não tem escolha. Você tem que pegar duas. Você tem que pegar duas. Ele ferrou. Deixa eu carregar a 12. Eu vou pegar a granada mesmo. Pedeu pro chão. Cara, não tô vendo ele. Que agonia que dá, mano. Aí tá aqui, ó. Eita. Aí, ferrou. Boa ali, ó. Boa, boa. Dá o olhinho pra cá. Eu tô tentando... Mano do céu, tá acabando esse tiro, mano. Ele tá meio que lutando, né? Contra o... Ele tá meio... Ele tá lutando contra o... A mutação, né? Sabia, não? Ó. A gente escuta a voz dele mesmo. Ó. É isso aí. Acabou. Acabou. Tem uma na pistolinha. 19 tiro. O bichão é muito resistente, cara. O bichão é muito resistente, cara. Mano, tá acabando. Cadê ele? Ó, bichão vindo, moleque. Mano, que agonia, cara. Ai, que susto. Ai, que susto. Ferrou, ferrou, morri. Ferrou, morri. Acho que esse pé morri. Mano, tô sem bala. O que que eu vou fazer? Se fodeu. Deixa eu correr pra cá. Aqui deve ter munição. Não, tá louco, cara? Ai. Deixa eu correr, deixa eu correr. Corre, 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 corre. Vai, Linho, vai, Linho. Eu joguei a granada errada, cara. Ah, cara, nossa. Padrão, né? Depois do aperto vem a escadinha. Mano do céu. Ah, vamos dar uma olhada por aqui. Pra ver se a gente encontra... Caraca, velho. Vamos dar mais uma olhada. Vamos combinar. Vou ter que usar uma. Bom, vamos usar essa aqui. Duas verdinhas. Não consigo mais descombinar nada. Tem 24 tiros. E mais nada, cara. 24 tiros e mais nada. Deixa eu ver pra cá. Acho que pra cá tinha mais uma parte aqui que eu também não tinha vindo. Ah, tá. Aqui foi o lugar que ele veio. Bagulho doido, cara. Vamos subir aqui. É o único caminho que a gente tem, né? A gente não consegue voltar, né? Tá, aqui é a salinha que a gente caiu, ó. Tá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nesses armários. Pólvora, sempre muito bem-vindo. Aqui tem mais uma planta. Eu acho que é isso que tem aqui. Ah, tá. Agora eu lembrei. A gente vai mover essa... Essa... Passarela pra lá, ó. Pra gente poder passar. Na verdade, não tem outro caminho, né? Esse aqui é o único caminho... Provável que a gente tenha. Que seja munição. Ah, não. Mas ótimo. Tá ótimo. Mais espaço. Deixa eu ver aqui. Tá. Ali tem uma escada. Tá. Vamos deixar as coisas no baú aqui. Vou deixar. Vou deixar. Vou ter que deixar também. Vou deixar. Eu vou andar com uma vida. Porque é isso. É isso que eu tenho. Não tem mais nada. E munição só da pistolinha mesmo. Porque fora a pistola, meu amigo. Aqui é as gar... Ah, as garagens. Ah. Vocês escutaram? Eu escutei um barulho de cachorro, cara. Os cérebros. Tá, não tem o cartão. Ih! Olha lá atrás, ó. Olha lá atrás. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Mano, os cachorros é pior que zumbi? Eu estou surpreso que você conseguiu isso tão longe. FBI, né? O que está acontecendo aqui? Desculpa, essa informação é classificada. Onde você vai? Faz um favor. Não deixe perguntar e sai daqui. Ei, estou terminando de falar com você. A mulher é braba, mano. A mulher é braba. A gente tem que conseguir esse cartão. Vamos fazer o seguinte, tem duas portas, mas a Ada veio daqui. Para que lado a gente vai antes, cara? Ela veio daqui e foi para lá. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou vir para cá antes. Meu pai, cara. Aqui tem uma plantinha. Esse aqui é planta azul. É planta azul, cara. Cara, eu estou sem munição da escopeta, cara. Ih, olha os cachorros aí, ó. Deixa eu ver o que tem aqui. Aí, a pólvora amarela. Mano, é certo que a gente vai ligar a energia? Vai sair tudo isso aqui daqui. É certo que eles vão sair daqui, né? Mas isso aí, olha, não tenho dúvidas. É certo que eles vão sair daqui, né? A gente saiu do outro lado. Tá, ali eu já vi que eu não vou conseguir passar, porque não adianta, né? Tá, esse cara aqui tá vivo, mas eu não vou matar ele. Registro de autópsia, número 53477. Nome do falecido, Justin Hanson, sexo masculino e caucasiano, 39 anos. Observações. Encontrado morto na cela pelos funcionários, mãos ainda fechadas pelo rigor mortis. Que deve passar logo. É bem provável que tenha morrido logo após que as luzes foram apagadas. O falecido era conhecido por ser creptomaníaco e foi encarcerado diversas vezes. Por incrível que pareça, roubava até na cadeia. Embora isso seja consistente com o seu diagnóstico clínico. Muito bem, ó. Aqui a gente tem... Opa, dá pra abrir? Tá, vamos abrir. Eita. Fecha. Esse aqui trancou. Trancou também. Achei que ele ia levantar, hein. É. Eu tô pra dizer que esse louco aqui vai levantar? Vou fazer o seguinte. Deixa ele lá, né? Sou bobo, não. Aqui em cima da mesa não tem nada. Aqui tá trancada. Aqui tá trancada. Eu vou pular uns porque... Mas deve ter alguma coisa aqui, cara. Certo que tem. É, eu resolvi puxar ainda porque o outro corpo tinha um negócio junto, né? Esse aqui tá só faltou. Faltou esse só. Ah, mais uma chaveta. Eita. Fica aí, meu rei. Ah, tu também, cara. Droga, olha essa porcaria aqui, ó. Teve uma enganada no rapaz. Já era. Deixa o cara lá, mano. Eu não vou lá, não, hein. Eu tô com muita pouca bala. Muito pouca bala, mano. Vocês escutaram também, porque eu escutei um barulho de zumbi. Tá, isso aqui vai tá trancada. É, trancada pra variar. E aqui tem... Uma porta. Tá, notificação de descarte, ó. Item a ser descartado. Chave da viatura 7439. Detalhes. Chave amassada. Inutilizável. Mas ainda é possível destrancar as portas e o porta-malte. Arramá-las do carro com os botões. Examinar. Aqui. Mensagem do Raccoon. Esse aqui é os bichinhos que a gente pode... Matar durante o jogo, né. Destruir, né. Eles aparecem pra gente poder ganhar uns bônus. Enfim, né. É, é. Tá, mais uma azul. O que que é isso aqui? O rolo de filme. Eu tô precisando de um baú. Na moral mesmo. Meu pai do céu. Que cagaço. Tem dois. Fico. É, então. É, é. Mano, que... Ah, eles estão vivos ainda. Eles estão vivos, mano. Aqui, ó. Vamos examinar. Tá ali, ó. Ah, coronha pra Matilda. Parabéns. Tá, deixa eu engatilhar, deixa eu dar uma olhadinha no baú. Tá, mano. Vou fazer o seguinte. Eu vou no baú antes de ir pro outro lado. Porque, sinceramente, eu não sei o que eu vou encontrar lá do outro lado, né, mano? Não me lembro, pelo menos. Tá, então deixa eu... Ah, peraí. Deixa eu armazenar essa aqui. E deixa eu pegar... Essa. Essa. Aí. Aí eu armazeno isso aqui. Aqui eu já vou combinar, vou fazer munição... Nossa, só três, cara. Nossa senhora. Aí eu vou armazenar. Isso aqui também eu vou armazenar, que é o rolo de filme. É isso. Esse aqui eu posso descartar. Então agora a gente pode vir pra cá, que é onde a Aida foi, né? Munição, maravilha. Também já carreguei tudo. O que que é isso aqui? Ah, o mapa. Ótimo. Eu tô aqui. Eu vou ter que vir pra esse lugar aqui. Tá? Aqui é a porta da garagem que eu não abri. E lá é os lugares que eu não tenho acesso, tá? E aí, mano? Isso aqui tá tudo vivo, hein? Nossa, velho. Eu tinha me esquecido dessa parte. Caramba, mano. Olha ele. Olá? Ei. Eu não acredito. Um verdadeiro humano. Olá, humano. Você já está aqui há muito tempo? Não há muito tempo. Nós somos os últimos vivos? Não. Não, há alguns de nós. Ah, isso é bom, eu acho. Sim. Isso é claro que Irons sentiu. Irons? Você quer dizer, Chief Irons. Ele ainda está aqui? Quem sabe. Espero que ele tenha um alimento de uma vez agora. O que você quer dizer? Ele é o bairro que me colocou aqui. Eu acho que ele tinha uma boa razão. Ele foi. Eu estava com o brilho de um brilho. Eu acho que ele estava com o brilho de um brilho. Eu acho que ele tinha feito a mesma coisa, eu acho. Eu vou fazer um brilho de um brilho. Eu vou fazer um brilho de um brilho de um brilho. E eu vou te dar um brilho de um brilho de um brilho de um brilho. Acredite-me. Desculpe. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que falar com o Chief primeiro. Olha, nós somos dois prisões na estação. Então, se você for a brincadeira e ajudá-se com um brilho de um brilho de um brilho. Maluco do céu. Oh, meu Deus. O que é isso? É o Mr. X. É só eu. Então você pode colocar isso fora. Eu nem sei o que aconteceu. É só... Isso aconteceu tão rápido. Eu disse que você saia de sair daqui. Você não gostaria de acabar com o Ben, você? Você conhece ele? Ele era um informante. Eu tive uma informação de uso para minha investigação. Então o que ele disse foi verdade? Ei, você não pode continuar a sair daqui. Eu nem sei o seu nome. Eu sou Leon Kennedy. Fale um caminho, Leon. Antes de ter tarde. Então vamos conversar. O nome é Ada. Bom, eu acho que o negócio está terminado. O painel da cadeia. O painel de força pifou. Será que o responsável pode dar um jeito para ontem? Acho que todo mundo já sabe, mas como a caixa de força da cadeia é velha para caramba, vamos precisar desses componentes de painel personalizados que ninguém mais fabrica. Deve ter alguns na sala do gerador adendo. Fiquei sabendo que só tem um dos tais componentes do painel na sala do gerador. O cara que veio consertar o sino da torre do relógio deve ter outro. Então dá para alguém surrupiar, digo, pedir que ele dê o componente para a gente, por favor. Tá, é que a gente pega a marivela e aqui a gente tem que colocar os componentes que a gente não tem para abrir essa cela. E é isso. Então vamos voltar. Lá para a sala do gerador. Vamos ver. Tá, era para cá a sala do gerador, né? Agora a gente vai conseguir abrir aquela outra porta. Tinha o negócio da manivela. É. Se não me engano era aqui sim, né? Ao invés de entrar aqui no necrotério. A gente vem aqui, ó. Aqui. Aí, ó. Bingo, compadre. Aí pula um cachorro. Não, não. Mas vai saber, né? É Resident Evil, né? Ó, aqui é o outro lado. Lá é a porta que vai para o estacionamento. Aqui tem uma plantinha. E eu escutei um cachorro, cara. Deixa eu dar uma olhada. Tá. Aqui? Acho que tem que ficar os dois no vermelho, né? Nossa, cara. Foi muito na sorte. Ó. Aqui, ó. Deve ter vindo por aqui, ó. Mano. Mas tô vendo que o negócio vai estar infestado de cachorro. Aí, ali, ó. Aí, ali, ó. e quando eu tô eu tô quase sem bala cara e não tiro eu não tenho tiro para mais nada deixa eu pegar 12 é 12 eu acho que é ontem e olha esse bicho cara olha isso cara você neguei me nossa gastei os quatro tiros para pegar um filha da mãe desse aqui nossa que eu achei muito a pena esses bichos aqui nossa caraca mano que isso que isso tá essa porta que a gente já foi agora a gente abritou essa aqui ó que a gente tava no painel aqui e essa porta vai dar onde o baú a salinha de baú salinha para salvar a árvore amarela munição maravilhosos deixa eu ver o que que tem para cá a munição de magnum é um fusível a graça e é isso não tem mais nada tá que armazenar isso aqui isso isso a já fazer um negócio que não e em Deixa eu me armar, né? Tá, eu tô com a vida, tô. Ah, muito bom. NOOOOO! Eu vou vazar. Mano, o cara tomou dois balaços de doze e não morreu. Ah, olha aqui onde é que a gente vai sair, mano. Ah, olha aqui onde é que a gente vai sair, mano. Ah, mas que sem vergonha. Filha do mamãe. Peraí. Mano do céu. Aqui é o cara, ó. Olha onde é que a gente saiu. Caraca, mano. Que isso, que isso. Tá, a gente abriu o bagulho ali. A gente tem o... Que isso, cara? Eu tô sem bala já de novo. Cara, o jogo é muito sem vergonha, cara. Tá, deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu pegar o rolo de filme também. Porque teoricamente a gente vai poder ir lá revelar o rolo do filme. Tô pensando aqui onde é que eu tenho que ir. Ó, eu tenho que ir na caixa forte. Por que na caixa forte? Ah, tá. É que na caixa forte, tá. Eu preciso do outro esquema lá. Aqui tem o laboratório fotográfico, ó. Que a gente pode... Tá, e deixa eu ver no andar de cima. Tem a sala do Stars. Acho que aqui é a rouparia. Acho que eu consigo vir aqui. Tá, vamos... Caramba, mano. Vou fazer o seguinte. Eu vou vir por aqui. Deixa eu ver a sala do Stars. É por aqui. Aqui, ó. Beleza. Nossa, já... Já... O que que é isso? Ah, mais um daqueles... Daqueles negócios. Cara, é só... Mano, só tem isso aqui. Só tem isso aqui. Tá, isso aqui eu posso descartar já, ó. Só pra abrir isso aqui. E isso aqui, examinar... Memória, mano. Tá, aqui é os três em sequência. Aí depois é isso aqui. Aí... Esse. Tá. Aí agora é esse, esse e esse. Ufa! Mano! Tá muito na cara, né? O que a gente vai conseguir aqui? Tá. Aqui a gente conseguiu o outro esqueminha. Deixa eu ver onde é que eu tô no mapa. Tá, aí é que eu tô na sala. Não, vamos por aqui. Tá. Nossa, olha o bichão aqui que a gente matou. Tá, olha o bichão aqui. Dabou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui. E agora a gente consegue esse esquema aqui, ó. Ah, aqui, ó. O armário do terceiro andar, DCM. Tá, bacana. Bacana, bacana. Deixa eu guardar isso aqui. E a gente poderia ir lá pegar o outro esquema já. Ai, meu Deus. Licker. Licker. Mano do céu. Licker. Bom, rapaziada, é o seguinte. Eu vou salvar o game por aqui e vou encerrar esse episódio aqui, galera. Certo, rapaziada? Então, lembrando de vocês aí, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo pra poder chegar nos amigos de vocês. Certo, rapaziada? E segue lá nas redes sociais pra acompanhar as lives e tudo mais. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Falou. Fui. Fui. Fui.